O cantor Delino Marçal, muito conhecido no Brasil, especialmente pela música Deus é Deus, desabafa em rede social um mês depois de ter perdido a sua mãe. Dona Odete, mãe do cantor, foi morta enquanto estava na igreja, após ser agredida por vários golpes de um objeto de metal. Em vídeo que publicamos aqui no Cristão Também Pensa, o cantor Delino Marçal enfatizou no velório de sua mãe, que sabe que ela está com o Senhor. Não há rancor nem raiva, porque sua mãe o ensinou a amar. Só lamenta a forma como tudo aconteceu. Não tem rancor, não tem raiva. Minha mãe nos ensinou a amar as pessoas. O maior legado que ela deixa é esse de amor, do perdão. Sempre, sempre. E eu sei que a minha mãe, ela não morreu, ela chegou. Essa morte física para a gente não tem muito sentido. A minha mãe já está no céu, servindo a Deus. E ela era apaixonada. Ela morreu fazendo o que ela mais gostava, que era servir a Deus. Ela estava orando, ela estava clamando a Deus. Eu agradeço a Deus por fazer essa notícia chegar em tantos lugares. A morte guerreira criou os filhos, nove filhos. Nove filhos. Guerreira, nunca abriu mão da família. A nossa dor é a forma como que aconteceu, não pela morte. Porque a minha mãe está no lugar onde todos nós que cremos em Deus chegaremos. Obrigado por tudo. Obrigado aos amigos, irmãos, as pessoas que estão sentindo a nossa dor nesse momento. Deus abençoe. Obrigado, filho. Alguns dias depois, ele escreve em suas redes sociais para amigos e seguidores. Meus irmãos, em nome da minha família, quero agradecer a todos pelas orações, mensagens de carinho e encorajamento. Agradeço a todos que sentiram a nossa dor. Ainda estamos chocados com tamanha crueldade pela forma como tudo aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, estamos sendo confortados pelo Espírito Santo. Peço que continuem orando por nós. É uma dor insuportável. Porém, a nossa esperança é de um dia encontrar na eternidade nossa mãe e tantos outros discípulos que morreram martirizados. Minha eterna gratidão. Há pouco, ele escreveu em sua rede social. Ontem, fez um mês que minha querida mãezinha mudou de endereço. A dor da saudade está grande aqui no peito. É impossível olhar a vida e não te ver, mãe. Saudades do dengo, do carinho, dos abraços, das orações e de comer um peixinho com a senhora, minha mãe. Hoje, o choro foi inevitável. Ainda aprendo a conviver com a sua ausência. Estou tentando ser forte, mas literalmente não consigo. Oh, minha mãe, que saudade. Ele postou uma foto ao lado de sua mãe e escreveu. Meu amor, que saudade. Um mês sem esse sorriso lindo. Continuemos orando por Delino Massal e toda a família enlutada. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa. E nunca se esqueça.